Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal FENX da Informação. Saiba o que fazer se o cadastro para receber o auxílio emergencial de R$ 600 estiver em análise. A orientação é válida para as pessoas que se cadastraram entre os dias 7 e 10 de abril. O ministro da cidadania Onyx Lorenzoni afirmou ontem, terça-feira, 21, que as pessoas que se cadastraram entre os dias 7 e 10 de abril para receber o auxílio emergencial e que ainda estão com o pedido entre aspas em análise, devem aguardar até esta quarta-feira 22, às 12 horas, para atualização do status. Se não houver modificação até esta quarta-feira e o status continuar entre aspas em análise, o candidato a receber os R$ 600 ou os R$ 1.200 para mulheres chefes de família, deve atualizar o aplicativo na loja da Android ou da Apple e fazer o cadastro. O ministro ressaltou que com a nova versão do aplicativo e do site, a opção de recadastramento estará disponível e que os dados serão reanalisados a partir de sábado, dia 25 de abril. Dos 23,1 milhões de brasileiros que recorreram ao site e ao aplicativo do governo durante o primeiro período, 9,9 milhões ainda estão pendentes de análise, detalhou o ministro H.U.S. ZH. Conforme o ministro, 70% dos R$ 9,9 milhões provavelmente terão que refazer o cadastro porque as informações apresentadas foram insuficientes ou demonstraram algum erro. Essas pessoas terão de revisar os dados que cadastraram. Em alguns casos, pai e mãe cadastraram a mesma família. Em outros, faltou família cadastrada, explicou o ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni. No sábado, dia 18 de abril, a data breve recebeu da Caixa Econômica Federal a segunda remessa de dados contendo os cadastros concluídos entre os dias 11 e 17 de abril. A previsão é enviar o primeiro lote de resultados até esta quarta-feira, ou seja, até hoje, dia 22, no final do dia. Já o segundo e último lote deverá ser encaminhado na noite da sexta-feira, 24 de abril. Os resultados somente serão enviados à Instituição Financeira Federal após homologação do Ministério da Cidadania. Sobre cadastro incorreto, já é possível para alguns trabalhadores corrigir o cadastro no aplicativo ou site e contestar a análise feita pelo governo. De acordo com a Caixa, quem está no Cade Único e foi reprovado pela data breve, poderá solicitar nova avaliação por meio do cadastramento no aplicativo ou no site auxilio.caixa.gov.br. Para trabalhadores informais, desempregados e mães-chefes de família que se inscreveram para o auxilio pelo aplicativo ou site, a contestação será liberada por estes canais ainda nesta semana. Segundo a Caixa, se o retorno da análise for, entre aspas, dados inconclusivos, será permitido ao cidadão realizar nova solicitação. O que fazer se o cadastro para receber o auxílio emergencial? O voucher, no valor de R$ 600,00, estiver, entre aspas, em análise. Orientação é válida para as pessoas que se cadastraram entre os dias 7 e 10 de abril. Eu vou deixar o link desta matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é quarta-feira, 22 de abril de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.